Olá pessoal, eu sou a Denise da Silva do canal Bono Vibre e hoje eu vim responder uma tag Saudades do Brasil, criada por Tainara Kramer, que Tainara, eu vou deixar o link do canal Dela aqui embaixo, mas ela não faz vídeos, ela tem um canal mais pra assistir vídeos Ela criou essa tag e mandou pra Fafela, essa tag eu assisti no canal da Fafela Que eu mando um beijo, mas eu acredito que ela não vai ver meu vídeo E vi também no canal da minha amiga Gemima, essa eu acredito que vai ver meu vídeo Que eu mando um beijo enorme, agora vamos começar essa tag pra não ficar muito louco Eu vou olhar pra baixo porque eu estampei ela no computador pra ficar mais fácil pra eu ler pra vocês Porque eu não estava com vontade de escrever no meu caderninho Número 1, qual cidade você é do Brasil? Eu sou de Salvador, Bahia, minha cidade linda Número 2, o que você mais gosta da sua cidade? Eu amo as praias da cidade, é belíssima as praias da cidade de Salvador Lógico que tem algumas que é um pouco assim, mas as praias O farol da barra é lindo, o sorvete lá na ribeira é ai que delícia Vamos parar por aqui porque é uma coisa melhor do que a outra Tem a lagoa do Abaité que é muito legal dia de domingo você ir lá com a família Você não paga nada, você vai lá, toma um sorvete, toma um refrigerante, passa a tarde ali O parque da cidade que é um lugar maravilhoso, eu sempre ia, levava, fazia tipo piquenique Domingo eu, minhas irmãs, meus sobrinhos, a gente ia, levava um lençol bem grande Se jogava na grama, almoçava, depois brincava e era muito legal, muito divertente São parques, atrações que você pode ir, pode se divertir, você gasta praticamente nada Porque até a comida você pode levar de casa, você nem gasta Número 3, o que você mais ama no Brasil? O povo Número 4, qual o seu sotaque preferido brasileiro? Eu amo sotaque nordestino, eu sou nordestina Eu acho lindo a forma como eles se expressam, a forma como eles falam Eu acho muito lindo, além de ser muito divertente, né? Muito legal mesmo Número 5, qual o seu prato brasileiro favorito? Eu amo muqueca de peixe, caruru, vatapá Amo, amo, lógico que a feijoada e o churrasco brasileiro Quem é que não gosta? Todo mundo gosta Mas eu amo a comida baiana, que é muqueca de peixe, caruru, vatapá Amo, é, chega de água na boca Amo, 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 amo mesmo Número 6, qual sua sobremesa brasileira favorita? Eu amo doce e aqui ficou um pouquinho mais difícil Mas uma coisa que eu gosto muito é requeijão Aquele que se corta, chega de água na boca Com doce de leite Ai meu Deus, que maravilha Lógico que eu gosto do pundim de queijo, pundim de limão Mousse de maracujá Mousse de coco Mousse de... todos esses tipos de mousse, essas coisas eu gosto Mas se tiver um pedaço de requeijão Com um pedaço de doce de leite Ai, é comigo mesmo Tô feita Eu amo Número 7, qual lugar do Brasil você não visitou e gostaria de visitar? Eu amaria visitar Morro de São Paulo É uma ilha muito linda, muito paradisíaca As praias são lindas e maravilhosas É sempre ali no estado de Bahia Mas sempre aconteceu alguma coisa que eu nunca tive a ocasião de visitar Mas eu adoraria visitar Morro de São Paulo Depois eu gostaria de conhecer Rio de Janeiro Gostaria de conhecer Rio Grande do Sul, Santa Catarina Aquela parte mais fria do Brasil Pra saber como é Aqui vem uma curiosidade pra saber como é Mas do Brasil seria Rio de Janeiro e a parte mais sul Santa Catarina, Rio Grande do Sul, essa parte assim Número 8 Quem é seu cantor ou banda favorita no Brasil? Cantor agora... Eu gosto de tudo um pouco porque eu sou muito eclética Mas vamos dizer assim Eu gosto de Roberto Carlos De Erasmo De... Ivete Zangalo Eu gosto É... O que eu me lembro agora são essas pessoas assim que eu gosto De banda eu não tenho uma banda fixa, não Gosto muito de cantoras gospel de tipo Cassiane É... Cristina Mel Aline Barros Gosto muito desses cantores assim É... De gospel também Número 9 Qual o produto típico de beleza brasileiro? Agora que assim na mente rapidinho Eu diria o batom O batom é aquele... Típico do Brasil Brasileiro mesmo Porque muitas vezes por causa do calor A gente não... Não é muito de passar maquiagem Mas batom sempre Todo mundo sempre passa um batonzinho Então eu acho que a maioria das mulheres brasileiras Elas sempre usam batom E geralmente sempre é da Avon Agora que tá vindo a Contendrama O Boticário, a Natura, essas coisas Mas antigamente, na minha época de antigamente Era sempre a Avon Número 10 Qual sua loja de roupa e maquiagem favorita? A loja de roupa que eu usava muito no Brasil Era a C.A. e Riachuelo Que eu me lembro agora Quando eu saí de lá Tava com o C.A. e Riachuelo Sim Agora eu não sei Agora tem muito Marisa Antigamente Marisa era mais coisa íntima Tinha pouquíssimas coisas Marisa Mas a Marisa cresceu muito E também se lançaram muitas outras marcas Muito legais, muito bacana Mas que eu não faço parte dessa época Eu não me lembro, não posso falar nomes De maquiagem, na época que eu morava no Brasil Eu usava sempre maquiagem da Avon Era a Avon que eu comprava Tinha até uma tia que era representante Então muitos produtos eu ganhava Muitos produtos eu comprava por um preço barato Então era sempre a Avon Minha mãe sempre comprou a Avon Essas coisas assim Mas agora tem marcas muito boas Tipo a Fenza Tem a do Dambolinos Tem o Boticário Tem a Natura Tem o Contenho Grama Tem... Tem muitas, muitas marcas Com qualidade e com preço muito bons Então essas são as marcas que eu realmente me lembro Quando eu estava lá ainda no Brasil E essa é a tag Eu espero muito que vocês tenham gostado Sintam-se todas tageadas Se é a primeira vez que você está me assistindo Se inscreva aqui no canal para mais novidades Um beijo grande E nós nos vemos no próximo vídeo